Olá, sou o Marcelo Ovisão da SEVEM Empreendimentos Imobiliários. Eu estou aqui no Residencial Espaço Verde Comendador, quero apresentar mais esse maravilhoso imóvel para vocês. Essa casa foi construída num terreno de 360 metros quadrados, ela contém 220 metros de área construída. É uma casa totalmente térrea, ela tem três dormitórios, sendo três suítes, sendo a master com closet. Closet bem espaçoso, os quartos são amplos, o projeto é muito diferenciado. Eu quero mostrar através dessas imagens para você um pouquinho dessa casa, mas o principal mesmo vai ser você vê-la pessoalmente. Ela tem uma área de lazer totalmente integrada, parte de cozinha integrada com a área gourmet. A sala, que é uma sala bem ampla, com o pé direito alto, piscina pastilhada, tem uma parte de paisagismo muito bacana, ela tem irrigação, ou seja, é uma casa completa. Você que está procurando uma casa dentro de um condomínio fechado, com um preço super acessível, que caiba no seu bolso, eu quero mostrar esse imóvel para você. Você que tem um terreno, um apartamento ou um imóvel de menor valor, eu quero trabalhar esse imóvel para que entre no negócio. Então procure um de nossos corretores, na 7132027777, ou ligue no meu WhatsApp, que é 997175858. Teremos um imenso prazer em atender você, porque na 7 o seu sonho é o nosso compromisso. Você que tem um трудo em atender você, porque o que há? Então procure um de nossa casa dentro de um o nosso de nossas união, na Six o Leibus desde a ponto, Você que está já atender você o nosso casal! Atendeus porике, por favor, É uma casa Gottes, Da 같은 처� relást deixa assim,